Oi pessoal, estou aqui novamente para apresentar esse tesouro que chegou também via Amazon. Vale muito a pena, vocês têm que comprar isso aí porque acaba rapidinho. Eles estão fazendo uma atração para que o pessoal compre mais na Amazon em vez do eBay e de outros concorrentes. Esse é um alicate da Baco feito na Espanha, alicate de corte, de alta alavancagem, olha o eixo do pivô. Ele tem a lâmina progressiva que ele chama, que ela é mais afastada aqui no meio para você pegar material mais grosso, mais pesado. E ela é mais apertada que no bico para você pegar pequenos diâmetros de fio. Eles chamam isso de lâmina progressiva, pelo menos eu entendi assim. Ele é uma ferramenta que você corta, deixa eu ajeitar aqui, porque a câmera é de meio milímetro, né, diâmetro, até dois milímetros, corta piano. Ele tem 160 milímetros, que é o modelo 160, eu estou trazendo outro de 180 da Inglaterra, esse aqui foi na Amazon, e não tenho de 180 milímetros, eu estou trazendo de uma loja na Inglaterra, depois eu mostro e falo qual é a loja. Espetacular, mandou rápido, não é caro, né, e vou trazer outras coisas, se dando certo. Já está aqui no Rio para distribuir para a minha casa. Esse alicate tem um negócio legal, que é uma mola, que você ativa e desativa, ele tem assim, ó. Vamos lá, vamos lá. É, está difícil aqui de pegar o foco, hein. Ele tem o ON e o OFF. Essa mola está desativada agora. Para ativar, eu aperto aqui, libero aqui. Pronto, ele encaixou aqui no ON, e aí ele passou a projetar a mola para trabalhar aqui, ó. Está vendo? Se você quiser desativar, você empurra ela para trás e ela trava aqui no OFF. Pena que não está pegando foco fácil. Mas esse alicate é muito especial, tem um tamanho bom, uma pega boa, isso aqui é tudo uma borracha. Não é uma borracha assim, é uma borracha rugosa e tal, é uma borracha que parece um adesivo. Ele é muito aderente, sabe? Muito especial, ele é um microporo muito aderente, muito aderente. A mão agarra, é difícil. Não é só uma borracha, parece ser um adesivo. Parece uma pata de lagartixa, né, para o pessoal encarnar aí. Impressionante a aderência dessa borracha. O conforto trabalhar, o cabo é na medida certa. Tem esse anti-sleep aqui, muito bom, muito bom. E eu estou muito satisfeito com esse alicate. Ele é muito bonito, eu já paquerava um tempão e só vinha com o imposto caro ABS, entendeu? E agora a Amazon está franqueando aí o envio. Chega direitinho, o de 180, se tiver também peguem, não bobeiem, porque é uma ferramenta espetacular para você ter. É uma ferramenta quase que premium mesmo, né? A Baco é premium. Essas feitas na Espanha. Na Argentina, são boas ferramentas, mas você vê que a confecção é um pouco diferente, o acabamento. Esse modelo é o Ergo, tá? Ele é o modelo Ergo. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Deixa eu acender a luz aqui. Isso agora melhora o foco. O modelo Ergo. Está vendo? E você desliza a mola. Já está desativada. Está vendo? Chegou aqui, ela travou. Chegou aqui, ela está desativada. É muito bom. Esse alicate é muito bom de trabalhar, de manusear. Vale muito a pena, viu? Espero que vocês aproveitem. Aqui você guarda, ela não fica abrindo, não fica aquele problema na tua pochete. Depois que quer trabalhar, você projeta a lâmina e trabalha à vontade. Ela trava aqui, não tem perigo dela sair. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dele. Um abraço. Tchau. Tchau.